Bom galera, eu tô aqui no começo pra mandar aquele salve padrão, mas é o seguinte, hoje eu aceitei os convites, o resto dos convites tinha mais de 100 e tipo, muita, muita, muita gente me chamou e eu sempre tento responder todo mundo, sabe? E tem gente que, sei lá, às vezes se estressa porque eu não respondo, mas tipo, eu vou estar mostrando uma foto aí que eu tirei, isso ainda foi no começo quando eu entrei no Rocket League, quando eu entro, mano, começa a vir muita mensagem e eu não tenho como responder todo mundo ligeiro, sabe? Então é uma coisa que é impossível pra mim, por isso até que eu comecei a jogar a série de 3v3 hoje, porque, pô, imagina se eu fizesse um V1 ainda, cara, eu ia ficar até 2034 jogando com todo mundo, mas de boa, então é isso aí, hoje eu comecei a fazer a série de 3v3 e logo mais saem os vídeos, então é isso aí, eu vou mandar aquele salve pra galera. Ah, e sim, eu não tô mais fazendo o 1v1, tá? Muita gente ainda pediu, mas eu não tô mais fazendo, cara, é questão de tempo, você tem que pensar, não tem como eu fazer o 1v1 com todo mundo. Então é isso aí, eu vou mandar um salve pra galera que pediu. Vamos lá, tem muita gente, mas vamos lá. Salve pro SubDarkGamer, pro Miguel Ribeiro, pro KepelGames, pro iEvolution, pro Ludre Silva, pro Kaique Carlos, pro Matthew SZ, pro Mobile Legends Plays, o Arthur Rue BR, o Kaique Siqueira, Marcelinho Breda, acho que é Marcelinho, né? Pro o Moleque Zueiro, pro Matheus Zavodini, pro Danilo, pro Vitinho Nebulos, pro Zenonsei PVP, pro Rodrigo Topper, pro Che, ó, esse é daqui, hein? Pro Chablauzinho R6, pro AEMedBR, pro Danoninho, pro Skyver Games, pro STK It's FileMBR, pro PlayVG, pro Sandro SCR, pro MatzGamerGamer, pro Matheus Gomes, pro Miguel de Léo, pro Batatolino, pro Kaique Rigeiro Preto, pro Zegote Soneca, pro Starts, pro Fábio, pro Aife, pro DaniloGamer16, pro João Lagado, ele me pediu o Nestim, pro Arthur Maia, pro Gustavo Alexandre, pro Guito, pro Vitinho, que também pediu o Nestim, pro Álvaro, que também pediu o Nestim, pro Arthur Fer, também pediu o Nestim, pro Frost, também pediu o Nestim, pro Amarelo também, pro JF Gameplay, pro Eduardo Rodrigues e pro Gabriel Plays. Finalmente acabei, esses eram os salvos que eu tinha que dar, então dei pra todo mundo, você sabe, né? Quem ainda não ganha salve, pode pedir que eu vou mandar. E outra coisa, galera, quem não recebeu salve é porque eu já mandei, beleza? Então se você pediu no último vídeo e eu não mandei nesse, é porque eu já mandei pra você, é sério. Porque eu sou bom nesse negócio de decorar nome e tals. E outra coisa, todos os vídeos de 1v1 eu vou postar, muita gente pede, eu vou postar todos de 1v1 que eu joguei, não jogo mais, eu joguei. E os de 3v3 também, beleza? Então só ficar na paciência que eu vou postar todos. Mas beleza, então fiquem com o vídeo, valeu! Fala galera, aqui quem fala vagabundo, trazendo mais um vídeo de Rocket League pra vocês. E galera, vamos lá jogar aquelas partidas ranqueadas, que a última vez eu joguei duas de 3v3 só, né? Dessa vez vamos de novo, por quê? Porque eu tô em busca do ranking aí, eu ainda tô sem ranking no 3v3 só. Vocês sabem, né? Eu não sou muito de ranqueada, mas vamos tentar buscar esse ranking, já que a Season 3 não vai acabar nunca, meu Deus do céu. A previsão é acabar no começo de abril, acho que é final de março, não sei, vai demorar ainda uns dois meses. Então tem tempo pra pegar o ranking. Então vamos lá, quando carregar as partidinhas eu volto. Finalmente achou, obrigado Deus por esse momento. Jogar de manhã é foda, cara, principalmente 3v3 solo, ninguém deve jogar. Vamos lá, alta galerinha, olha o Jaizer ali, né? Vamos lá, tem um veterano no meu time e um pro. Então eu tenho que puxar a responsa, né? Já que eu sou expert. Ele falou que vai. Então vamos, tem dois experts no time deles, então eles estão, digamos assim, em vantagem de level. Mas isso não quer dizer nada, né? Beleza, opa, já começamos como? Acordamos dando misclick básico, né? Vou ver se a gente consegue, meu Deus, não, calma aí. E o cara roubou também, quase que ele fizeram gol. Deixa eu, e o cara roubou, bucha aí, me fodeu. Aí me fodeu, meu amigo, deixa eu pegar esse bucha aqui. Ih, o cara errou. O cara tocou, vai, vai, não vai, ele vai. Os dois foram. Ah não, o cara tocou. Miserável, mas de boa. Vamos aqui. Dá aquele toque por cima, foi na área, mas não foi tão bom assim. Vamos pegar, ah, safado. Vamos ver. Nossa, o cara tocou, vamos... Opa, tirei mal. Ih, mano, o cara tá me isolando aqui. Vamos tirar a bola pro lado. Dá aquele tapão nela, o cara tirou. Vai, time. Boa. E o cara passou lotado no meu boost. Vai, gol. Ah, mano, que mentira. Não entrou, bateu na trave e desceu na linha. Vou pegar o boost aqui, vou ver se eles vêm pra cima. Ah, mano. Ih, era o cara tendo na frente. Não, calma aí que eu já comecei. Opa, até explodiu o cara. Comecei como? Comecei jogando mal. Mas agora eu vou acordar. Agora é... Sim... É, foi culpa minha. Mas agora eu vou... Vamos reencarnar o super saiedinho aqui. Vai na bola, zeta. Que eu vou no boost. Agora eu vou... Agora eu vou fazer meus lances aqui, hein. Beleza, vamos tirar a bola. Ah, não tem como ir. Vamos já descer aqui. E o cara pulou. Ih, o cara errou. Ih, o outro cara também errou. Meu time quer me fuder aqui. Nossa, o cara tocou. Deixa eu pegar o boost. Beleza. Aqui a gente tira. Vamos tirar aqui com calma. Nossa, os caras já estão como agressivos. Time, tira a bola. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Tira. E o cara se atrapalhou. Nossa, imagina que épico seria se eu chutasse e desse nele e entrasse a bola. E o cara tirou. Deixa comigo. Ah, é. Não deu muito certo. Mas que eu sigo, pelo menos, naquele toque na área, não tinha ninguém, mano. Dava até pra ter feito. Opa. Aqui eu posso conseguir completar a bola aqui. Ah, mano. O cara tirou. O cara tirou. Vai, time. Não. Nossa, velho. O cara do meu time errou ali. O que que aconteceu? Eu dei um toque ali. O cara defendeu. Ninguém mais acertou. Olha o cara do meu time. Errou ali na cara. Bom, pelo menos eu fiz o gol, né? Empatei. Consegui empatar a partida. Vamos pegar o boost. O cara falou que vai na bola, né? Nossa, mano. Ele deu um toquezinho. Ih, beleza. Consegui tirar dele. Ah, mano. Um pouquinho mais aí eu consegui dar esse toque. O cara tá vindo pra cima. Beleza. Aqui eu tiro a bola. Ele tocou. Vai, só chutar. Ah, mano. Não. Não me trinca. Opa. Parece carrinho bate-bate, mano. Você é louco. Ih, agora fodeu. Nossa. Acho que ele errou, hein? Meu Deus. O que que aconteceu? Foi o outro cara que fez o gol ainda, né? Deu nele. Calma aí. Ih, mano. O cara errou ali. Nossa. Olha que gol estilo do Fires. É. Até o Nick já diz, né? Style, né? O cara só tava paradinho ali. Tá, vamos lá, time. Vamos. Vamos se antenar aqui que dá pra ganhar esse jogo. E o cara tirou. Aqui eu completo. Nossa, ainda deu certo. Nossa, o que que foi isso? Eu não entendi o que aconteceu. Deixa eu até ver o que aconteceu. O cara... Nossa, deu no outro cara do meu time. Depois deu em mim. Ah. Deu. Deu certo. Consegui empatar. Beleza. 2x2. Vamos lá, meu time não tá com aquele pique. Opa, que eles não vieram. Aquele chute alto. Tá, eles pegaram. Eles pegaram. Vamos ver se o cara vem pra cima. Opa, então eu vou, hein? O bolo deu aquele picudão na área. Vamos voltar. O cara vai pegar aquele buche. Vou pegar o outro buche, então. O cara chutou no meio da área. O Eduardo. Opa, foi mal. Foi mal, Eduardo. O louco, o cara errou ali. Vai, Zeta, é tua. Vai, Zeta. Vai, Eduardo. Vamos, o time, tira essa bola daí que eu agora só tô olhando. Só observa. Bom, eles não tiraram. Deixa que eu tiro. Deixa que eu tiro. Deixa que eu avançar aqui. Me ter aquele... Ah, deu um toque meio bugado. Na bola. Não! O cara errou. Meu Deus, ó. O cara do meu time errou. Vamos só chutar pro lado. Tô sem boost. Preciso pegar boost. Beleza. Boa. Finalmente ele tirou. Ah, mano. O cara dividiu. E o cara errou. O Zeta deu aquele chute meio pro lado. Ah, o cara chegou antes. Vai, Eduardo. É tua. Boa. Beleza. Aqui a bola. Só dá aquele bicudão. Vamos ver o que eles vão fazer. Eles vão se... Nossa, mano. Passou pra todo mundo. Ah, tô sem boost. Ah, o cara tirou. Tava sem boost. Até tentei dar uma arriscada. Mas vamos lá, hein. Um minuto. Dá pra nós ganhar, time. Vamos lá. Vai, Eduardo. Vai na bola. Vai na bola. Pode ir. É. Vai. Não chuta pra trás, não. Não chuta pra trás, não. Vai, Zeta. Meu Deus. Boa. Mano do céu. Vou bicar essa bola de uma vez. Que tá louco. Opa, o cara. Tocou na área. Nossa, mano. Imagina se eu faço esse gol. Muito sem ângulo. Ia me antecipar muito legalzinho. Ah, não. Nossa, mano. Atrapalhei tudo ali com o Eduardo. Agora fodeu, né. Tô sem boost. Fazer o quê? Nossa, os caras erraram. Nossa, ainda consegui tirar a bola. Agora vamos, time. Agora vamos que dá pra fazer gol. Vamos que dá. Maldito. Vai, time. Não. O cara chutou muito mal. O cara chutou muito mal. Não, não. 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 Não acredito. Não acredito, cara. Que tu fez isso. Aí tu me fode. Ah, mano. Não acredito. Aí tu me fode. Até escrever aqui. Tá louco, mano. Esse toquinho dele. Ah, mano. Faltou oito segundos. Ah, agora não dá mais. O cara trincou ali, mas... Acontece, né. Vamos ver se a gente consegue. Nossa. Vai, vai, Zeta. Não. O cara parou pra digitar, mano. Ah, beleza. Bom, beleza. GG. Essa foi a primeira partidinha. Não deu muito certo. Não deu muito certo, né. Olha, eu até fui o melhor da partida em questão de pontuação, mas o que adianta, né. Se o Rocket League é um jogo de equipes, tem que saber trabalhar o conjunto em equipe pra conseguir ganhar, né. Então não foi o que aconteceu, mas beleza. Vamos pra próxima que eu espero que eu ganhe, porque eu tava planejando ganhar pelo menos umas oito partidas sem rank. Perdi uma, mas tá de boa, então. Vamos pra próxima, quando carregar eu volto. Beleza. Carregou aqui. Nossa, a maioria é de console. Tem eu, Black Slay... Ah, metade console e metade PC. Vamos lá nesse mapinha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então, já pro kick-off. E tem um cara que tá lagadão. Tem um pro e um veterano no time deles. E tem um pro e eu que sou expert no meu time. Bom, tá aparelho. Pelos ranks que mostram, né. Os que não tem rank não sei. Às vezes tem um rock-tire ali escondido, né. Vamos pegar o boost aqui atrás. O cara vem, vamos de boas aqui. Ah, sapadão. Se essa bola passa, eu consigo pelo menos levar no gol. Boa, cara. Meu time tirou. Só não vamos fazer gol contra que nem fizemos o jogo. Boa, time. Boa, deixa que eu fico aqui. Opa, o cara é rolar. Avança. Avança. Nossa, mano. O atafo aqui. Vamos de boa levar a bola aqui. Será que os caras tão loucos? Nós vamos só dar aquele bicudão. Ó, passei por todo mundo. Agora é só cruzar. A bola saiu aqui. Ah, beleza. Consegui. Consegui fazer já 1x0. Nice shot. Thanks. Não foi o que eu achei que ia acontecer. Eu achei que a bola ia pra área. Ela pingou na minha frente. Então eu consegui mandar direto pro gol. Os caras demoravam pra voltar. Passando aquele caminho aos 8 da manhã. Vendendo melancia, né? Mas de boa. Vamos lá, 1x0. Dessa vez começamos ganhando. Dessa vez tô vendo uma vitória, hein? Tomara que a gente não perca de novo. Vamos lá. O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu vi de camarote esse gol. O que que aconteceu? Eu só fiquei no fundo olhando. O que que aconteceu aí? Olha isso. Nossa, os caras todos se isolaram ali, mano. Foi uma suruba só. Beleza. 2x0. Vamos lá já pro kickoff. Beleza, o cara. Vamos no boost de boa. O cara já chutou lá no meio da área. Vai, vai, chuta. Opa, ele errou, hein? Errou. O cara chutou. Vamos ver se a bola vinha aqui. Não, o cara dominou. Que eu consigo tirar. Vou tentar levar pelo menos pra área essa bola. Não, o cara levou pra mim. Vamos ver se o meu time consegue fazer. Ah, beleza. Conseguiu fazer. Boa, Juan de Castro. Eu queria cruzar a bola. O cara acabou cruzando pra mim. Olha ali. Ele até tirou do goleiro. Nossa, mano. Que gol estranho. Que gol estranho. Beleza. Conseguiu fazer 3x0 aí. Um pouco mais de... Ah, os caras quitaram. Cara, que partida rápida. Ó, fiquei até atrás do Juan. Ó, agora não posso reclamar do time não, hein? O que que aconteceu, cara? Eu já joguei várias partidas ranqueadas. Acho que essa foi uma... Acho que foi a mais rápida. Sério mesmo. Acho que foi a mais rápida, ó. Tinha 3 prospect e 3 sem rank, né? Bom. Essa partida foi muito rápida, cara. Olha só. Só dei uma assistência, um chute e um gol. Deu. Só isso. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Tá ligado? Essas partidinhas... Mano do céu, ué. O time trinca numa hora e o time imita em outra. Mas beleza. Faz parte do jogo, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das partidas. Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se inscreve se você não é inscrito. E é isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí